Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus! Estou passando por aqui e quero desejar a você um ótimo final de semana, que a presença de Deus invada teu lar, tua casa, tua família. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Muitas pessoas ainda não compreenderam esse Salmo. Nada vai me faltar. As pessoas já pensam nas coisas materiais, as pessoas já pensam em tantas outras coisas, mas eu quero dizer pra você, não vai faltar as provas, mas não vai faltar a graça de Deus pra você superar, pra mim superar. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos conduzir a águas, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele vai nos conduzir pra tranquilidade. Por isso que nós passamos, às vezes, pelos desertos, pelos mares, pelas turbulências, para que o Senhor venha nos ensinar que só Ele pode dar o refrigério, que só Ele pode saciar a sede do nosso interior. Muitas pessoas buscam saciar a sede do seu interior com coisas aqui do mundo, com vícios, com gastos, com excessos de outras coisas, até de compra compulsividade. Mas o que sacia o seu interior é a água viva. Então, busque da fonte. O Senhor é o teu pastor. É Ele que vai te conduzir pras águas tranquilas. É Ele que vai te refrigerar. É Ele que vai dar aquele refrigério pra tua alma quando esse calor excessivo, quando essa prova tá excessiva, quando a fornalha está aquecida. É Ele que vai te dar esse refrigério. Mesmo que tu passe pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai estar com você. E Ele tem um cajado. Esse cajado também serve pra Ele puxar, mas serve também pra Ele conduzir. Então, seja dócil à voz do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter um ótimo final de semana na presença do Todo-Poderoso. Beijão no coração. Beijão no coração.